Então, alguns desafios que a gente começou a ter para o consumidor brasileiro, como a gente falou várias vezes aqui ontem, em várias palestras, o consumidor brasileiro é um pouco mais exigente, ele tem um gosto mais refinado. E assim, para atender melhor essa demanda, a gente começou a fazer uma série de ações para voltar mais para esse público. Então, uma coisa bem interessante, talvez, foram criações de canais que ajudam o consumidor, orientam o consumidor a comprar melhor. Então, tendências nacionais e, sim, nacionais brasileiras mesmo. A gente tem, na nossa equipe, a gente tem muitos brasileiros lá na China e tem pessoas que cuidam desse canal para manter atualizado. Tendências masculinas, moda e inusitadas, que é uma coisa bem interessante, que chamou bastante a atenção, que tem crescido muito. Aquela coisa que você não sabe para que serve, mas você acha legal e, de repente, você acha um uso para ela. A gente tem muito produto, de novo. A variedade nossa, eu acho que é bem forte aqui. O AliOferta Brasil, brasileiro, quem não gosta de uma promoção, o AliOferta surgiu da plataforma global, com certeza, mas, para o povo brasileiro, a gente começou a ver uma demanda mais específica e começou a trabalhar muito na seleção de produtos. Antes, a gente trabalhava três, trocava a promoção três vezes por semana para o Brasil, mas a gente viu que a demanda continua grande e, hoje, a troca é diária. Mais de 300 produtos são atualizados diariamente, com descontos e ofertas. E, para finalizar, eu acho que uma coisa que é bem diferente do e-commerce brasileiro, a gente tem uma sazonalidade diferente, muitas vezes, por causa da entrega, da importação vinda da China. Às vezes, a gente precisa relembrar o povo brasileiro de comprar, por exemplo, do Dia dos Pais, que ainda não chegou, mas o nosso evento de venda do Dia dos Pais já passou, para garantir que chegue a tempo mesmo. Na parte de experiência do usuário, de novo, para atender melhor a demanda do consumidor, a gente percebeu que as pessoas usam muito o nosso sistema de busca, lógico, e a gente trabalha muito para refinar, de novo, na nossa equipe, temos brasileiros que começam a entender essa parte de como as pessoas buscam os produtos e a gente tenta sugerir os melhores resultados para eles. Outra coisa bem interessante, toda a parte de categorias e subcategorias, foi traduzido, mas acho que não é simples tradução Google aqui, é muito mais difícil. Eu, como homem, nunca saberia o que é um vestido Godet, me desculpem, meninas. Então, a pessoa que ajudou lá a traduzir, a ressaltar realmente as subcategorias mais interessantes para o Brasil, isso tudo tem uma ação forte do nosso lado, olhando para o Brasil. E, por fim, acho que uma inovação que tem dado muito certo lá, assim como eu, não sei o que é o vestido Godet, não saberia o que é uma gola, não sei nem os nomes aqui, mas, assim, eu posso acabar fazendo o filtro muito por imagem. Então, eu quero comprar um vestido mais ou menos com esse decote, mais ou menos com esse comprimento de manga, mais ou menos esse tamanho de saia. E aí eu consigo obter alguns resultados. Ah, decote canoa, eu escolhi, não sabia. Eu acho que só para finalizar de novo, o AliExpress, ele é uma plataforma. Eu acho que o principal desafio da gente é entregar realmente o entendimento da proposta e as boas práticas de compra no AliExpress. Eu acho que, pensando nesse lado, a gente tem trabalhado muito e tem dado muito certo em conteúdo gerado por usuários experientes. Quem já compra há meses, anos, sempre tem alguma dica para compartilhar com os outros usuários. E esses depoimentos de boas práticas, a gente está tentando canalizar de alguma forma. Uma das principais formas que a gente viu agora é investir mais em marketing de afiliados, principalmente em publishers menores, mas porque eles são experientes, não porque eles estão pensando em vender. Eu acho que essa é a principal mensagem. E aí, para fechar, eu acho que se você souber usar essas boas práticas, você consegue, inclusive, como essa moça aqui, fazer o casamento inteiro, planejar o casamento inteiro, comprando as coisas do AliExpress e garantir o seu casamento a um custo mais acessível.